Ó, família! Certo? Estamos aqui no evento mais top do Brasil. Eu e minha dupla aqui. Você tá olhando o quê, Amaral? O que o Amaral tá olhando ali? Ele queria estar aqui no nosso lugar. Ó, ó, olha aqui um pouquinho. Essa é a melhor dupla do Brasil. Mas os dois perderam pra mim hoje. E tá... já tá registrado. Sim, tá registrado. Vou falar pra você uma coisa. Eclipse é só o quê? Uma vez, né? Ah, então desculpa, porra. Vem com a Cê, vem comigo. Estamos aqui na Disney do Foot Table, em Laguna. Top! Pega a mão! Vamos lá! Agradecer ao Foot Table que tá chegando com muita força. Querido demais de ter participado. Vem cá, se divertir, que isso é o mais importante. Para que as pessoas das cidades, dos lugares que a gente vai, conheçam, né, os seus ídolos, alguns jogadores, alguns artistas. É uma honra poder participar no meio de tantos craques, tantos jogadores. Música Olha! Segura! Aqui, eu faço tudo. Só não faço massaque. Esperamos vocês nas próximas edições. This is Foot Table! E aí, eu faço. Vai, vai vai vai! Que foca! E aí, eu faço nada com uma bosta. No creche, me falou, não é isso para você? Obrigado.